E aí E aí E aí E aí E aí Branca Tem garoto aqui É branco Tem garoto aqui agora É branco Tem garoto aqui Tem burilo 89 Olha o tamanho da prendinha Que vem agora Olha lá Assistam aí pessoal E vai aplaudir O tamanho da prendinha Que vai vir de um bom negócio Olha lá Olha como vai a prendinha Olha como vai a prendinha Olha como vai a prendinha Vai pra cima dele A prendinha Olha como vai a prendinha Ela vai derrubando Tem burilo Eu quero ver que não Eu estou Já vai chegando Já vai derrubando Já vai derrubando A setenta aí Já foi pra onze E aí Não deu uma armada da prendinha Mas é bom